Foi por volta das 10 da noite que tudo aconteceu. Duas famílias que moravam num acampamento improvisado desentenderam-se e andaram aos tiros. Os motivos deste conflito são para já desconhecidos, mas a Record falou com a GNR que nos disse que assim que chegaram ao local não encontraram nenhuma arma. Encontraram 5, 4 pessoas feridas que tiveram de ser assistidas no local e que tiveram depois mais tarde serem transportadas para o hospital. Sabemos que este crime aconteceu a 500 metros de Feira Nacional do Cavalo. Por envolver arma de fogo, a Polícia Judiciária está a tratar do caso e a passar pente fino todos os contornos deste crime. Sabemos também que a Polícia Judiciária já desmantelou este campismo, este acampamento improvisado.